Vamos fazer um cold start nos Ômega? Vamos lá! Vamos lá fazer um cold start. Sabe que com o passar do tempo eu comecei a gostar dessas capas? Essa daqui nem tanto, mas essa daqui é mais tranquila. Eu não uso capa direto, mas eu uso de vez em quando, né? E mantenho o carro limpo, mas pelo menos uma vez na semana eu venho e tiro toda a capa pra dar uma respirada. Se bem que o vento passa aqui, né? Daí dá pra ver quando a capa fica se mexendo e tudo mais. Então agora vamos começar aí. Hoje é sexta-feira. O Ômega Vermelho, eu tô dentro do Ômega Vermelho aqui agora. Deixa eu ver qual é que foi o último dia que eu liguei ele. Eu liguei ele na terça-feira. Ah não, na segunda-feira, não faz muito. Né? Minto, minto. Domingo. Domingo eu liguei ele. Então passou aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Certo? Então, já fez o cheque aí. Ó. Não tem por que não pegar, né? Esse carro, ele tá usando uma bateria acedelco de 60 amperes, tá? Por que disso? Eu sempre utilizei bateria de 75 amperes, mas depois da mudança na lei, onde que o Inmetro disse que as marcas deveriam entregar aquilo que elas prometem, né? Então, o que que acontece? Só a título de comparativo. Antigamente uma bateria de 75, ela entregava na casa de 54 de amperagem, ok? Depois com... Até na época o Fantástico testou algumas dessas baterias, grandes marcas aí e tudo mais, aonde que era mais de 20% de perda, né? Então, a partir de 2013 ou 14, eu não tô lembrado, acho que 14, se não me falo a memória. O Inmetro, se eu não me engano, permite apenas uma margem de 1%, 1 ou 2%. Então, o que quer dizer? Que uma bateria de 75 hoje, ela deve entregar na casa de 73, por exemplo, 73 amperes. E uma bateria de 60, ela tem que entregar no... Olha, no mínimo 58,5, tá? E o que é o que acontece com essa daqui? Essa daqui é uma acedelco. Vem com um selo nela, dizendo que ela entrega realmente os 60 amperes, certo? Então, ela é praticamente nova, ela tem um ano e um pouquinho de uso. Então, vamos dar uma curtida aí agora, vamos dar uma aceleradinha nele, no ômega vermelho, e depois a gente vai dar uma aceleradinha no ômega azul. Dá pra perceber que o ronco do ômega vermelho é diferente, né? O que que acontece? Na realidade, a minha surdina, ela tá furada. E o mais legal é que eu não troquei ela ainda. Ela tem um rasgo de aproximadamente 5 centímetros. Eu não troquei ela porque eu gosto muito desse barulhinho. Feitoria, vamos fazer um cold start ali no ômega azul, então. Tomara que o ômega azul pegue, né? Esse aí, apesar de sempre ligar ele, né? Eu não tenho andado com ele, então. Vamos ver o que que dá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pro ômega azul. Vamos lá, vamos lá. O ômega azul faz tempo que eu não ando com ele, né? Na realidade, ele tá parado aqui na garagem já tem 20 e poucos dias, se eu não me engano. E eu só venho pra ligar ele. Só venho pra ligar ele uma vez por semana, às vezes duas, deixo 10 minutos ligado, né? Bateria desse carro, bateria zero também. Ela foi trocada há 30 dias, mais ou menos. Então, vamos lá. Sessenta e um mil trezentos e dezenove. A luz do reservatório de expansão tá acesa, porque tem algum mau contato ali, ele tá com fluido certinho. Mas volta e meia ele acende. Aí eu fico com o carro ligado um tempinho, e aí ele pega e a luz apaga sozinho. Então tem alguma intermitência ali nos contatos, de repente passar um limpa contato ali e resolve. Mas não fiz isso ainda. Então, vamos ver agora a partida dele, como é que vai ser. Olha! Foi mais leve que a do ômega vermelho, foi legal, né? Joia, joia, joia. A bateria também, olha lá, marcando um traço a mais. Vamos ver, né? Ao contrário do vermelho, isso aqui tem um escapamento novo. Ainda é... O escapamento dele foi trocado em 2009, se eu não me engano. Certo? Então ele é mais silencioso, ele é muito original. Ó! O barulhinho lá atrás que tá dando é do plástico, que tá pegando lá atrás. Ó! Da capa. A capa, olha ali, ó. Ela é impermeável. Selos de manutenção do carro. Aqui é da época que se fazia a vistoria do IPVA. 97 é o selo. Selo de qualidade. Lá, original de fábrica, os selinhos. Certo? Boa noite, pessoal. Como eu tô com um pouquinho de pressa, então, era só pra fazer um cold start aí nos dois ômegas. Eu acho que é missão cumprida, então. Vamos lá? Vamos lá? Boa noite, pessoal.